Olha, chegamos aqui na requinte que eu falei com você, gente Nossa, eu já gostei aqui do prato, viu, gente? Aqui tá prato raso de bambu e orgânico por R$7,99 Aí tem esse aqui, ó, é tipo um plástico mesmo E tem de outras cores também, pra gravar receita, gente, é perfeito, viu? Será que esse aqui tá R$3,99? Esse aqui pra gravar receita, gente, fica muito bonito Ai meu Deus, que fofo Nossa, tudo que eu pego eu só imagino gravando receita Inclusive tá faltando receita aqui no canal, tá, gente? No vídeo tá parecendo mais begezinho, mas ao vivo é meio rosado Um rosa gold, não sei Rosa gold não, né, gente? Um rosadinho Carazinha aqui também, ó, R$3,99 Tem uns potinhos de bambu, tá R$26,99 É lindo, gente, achei muito bonito Uma bandeja aqui por R$29 Qualquer coisa de bambu sempre é muito bonito, né, gente? Não tem nem como Eu vi no Instagram deles essa promoção Gente, eu quero levar um prato desse quando eu for Aqui tá R$17,99 Tem uns outros ali também, de outras cores Porque eu acho que fica bonito, gente, pra gravar receita, sabe? Tem esse grandão aqui e esse aqui, de 18 centímetros Essa cor de prato aqui também, gente, ó, fica muito bonita Pra gravar receita, na minha opinião É essa cor aqui e uma corzinha mais... Sabe cor de nada? Eu acho que fica bem bonito Dependendo da receita, sabe? Esse aqui já é mais fundinho Essa banqueta aqui, gente, tá muito barata Esse banco Dependendo eu vou levar lá pra casa uns dois Porque lá em casa a gente não tem sofá Então toda vez que vai visita É aquela peleja Não que vá visita sempre, né? Mas eu achei, assim, bem resistente, sabe? Achei muito bonito o banco Por R$15,00 Porque tem ele branco também E tem ele marrom Eu até olhei no Shopee pra comprar Mas o frete era muito caro, sabe? E eram mais ou menos 4 unidades por R$100,00 Imagina, se eu comprar 4 aqui eu pago R$60,00 Essa loja, gente, é maravilhosa Aqui eu estou na parte de tapete, ó R$24,99 Esse tapete aqui A medida é R$40,00 por R$60,00 Bonito, viu, gente? E tem a passadeira também Que tá pelo mesmo preço Só que é mais compridinho, tá vendo? Nossa, muito bonito Tem outros modelos aqui também Nossa, super macio esse aqui, gente Os talheres dourados Eu sempre quis comprar Mas nunca vende unidade, sabe? E às vezes eu queria um só Ó, R$36,00 R$59,00 Nunca vende um só, gente Sempre procura a bolsa pra comprar e não acho Aí tem esse daqui que é metal Dourado com bambu Muito bonito Ah, esse aqui é rosa também, ó E o garfo tem a faca Mas não tem individual, sabe? Aqui tem uns panos de prato, gente Deixa eu mostrar pra vocês Peraí aqui, gente Tem esse aqui, ó Fofinho, né? Tem um outro muito bonitinho Eu achei ele aqui também Esse amarelinho aqui, ó Achei fofo Mas assim, ele é fininho, sabe? Ele não é um pano grosso, não Olha esses pratos Que coisa mais linda Esse aqui tá R$32,00 Este aqui Esse aqui é pesado, gente R$54,00 A R$22,00 Achei muito lindo Aqui a gente tem porta-ovos Mas ao mesmo tempo que é tão assim De certa forma inútil, gente É tão fofo Ai, que gracinha Os ovos são bem reais, tá? Eles são de mentira, claro Tem outros porcelanas também, ó Mas assim, muito desenhado Muito decorado Eu não gosto muito Olha o que eu encontrei aqui Um pratinho esmaltado R$10,00, gente Muito fofinho Só que todos são estampados A mesma estampa Que gracinha E eu já separei algumas coisinhas aqui Depois eu mostro pra vocês Tudo que eu comprei, tá? Olha que lindinho Agora eu já toquei em outra loja De bijuteria E eu vou levar esse aqui pra minha mãe, gente Ela ama esses tic tacs Esse aqui é tão antigo Mas não tem só preto No jeito ela leva florido mesmo pra ela Essa aqui ceirinha, gente Tá R$8,00 Nossa, foi tão fofinho Muito bonitinha Com o coraçãozinho também Agora eu já to voltando lá pro hotel Gente, a minha lente tá incomodando um pouquinho Porque eu estava em uma loja E o ventilador tava tão forte Nossa, tava muito forte E ficou incomodando Mas eu não comprei muita coisa Tivei uma lojinha de bijuteria E lá na Rayquinte E agora eu to indo pro hotel Mais tarde a gente deve almoçar também Agora são 11, no relógio É um relógio imaginário, gente Mas eu olhei o relógio agora São 15, 15 pra 11, na verdade Descobri que aqui perto Tem um BH supermercado E é o supermercado de gente que eu mais gosto Gosto demais mesmo E lá tem aquele lanchinho fit Que eu gosto Tem um salgadinho fit, sabe? Que tem 100 calorias o pacote inteiro Tem muitos claros É norte de Minas E a região aqui, gente É muito, muito quente mesmo Então, por exemplo Na minha cidade Tá fazendo frio esses dias E aqui não tá Aqui tá muito quente Até um sol bem forte, ó Vocês tão vendo aí Mas aqui é conhecido, gente Por ser extremamente Extremamente quente, assim É uma região bem... Ah, enfim, gente Pra mim Não serviria pra morar, não Porque eu sou fraca Com calor, sabe? Hoje são 4 horas da tarde E eu vou sair de novo, gente Eu falei com o Cristiano Que a gente tem tanto tempo Que a gente não viaja Então eu vou aproveitar Que eu estou aqui Pra andar mais um pouquinho E mostrar mais algumas lojas Pra vocês também Vocês acreditam Que eu me perdi, gente? Vocês não tem condição? Ou não? Deixa eu entender Eu não tô entendendo Onde eu tô O meu ponto de referência Tem que ser a catedral E aqui eu tô vendo Esse foco impopular Não é por aqui que eu tô Que eu estava, sabe? É porque eu atravessei uma rua E não prestei atenção Enfim, gente Vou andando aqui Perguntando, sabe? Me reencontrei, tá? Eu descobri onde eu tava Eu tava na rua certa Sem saber Mas é que eu voltei Com uma loja de bijuteria Pessoal, a minha referência A gente é a catedral Que é aqui, ó E o meu hotel é bem aqui A igreja é bem bonita Eu não entrei lá, não Depois eu vou lá A maquiagem aqui Só que não ficou tão boa Porque eu esqueci De trazer pincel Um monte de coisa Daí eu tô indo Com esse vestido aqui, ó E eu tô achando ele curto Mas, né É o melhorzinho que eu tenho Porque o macacão Não deu certo Ficou abrindo aqui Mas eu vou levar Uma blusa de frio Porque eu acho Que vai fazer frio, sabe? Aí de brinco Eu não coloquei nada Coloquei aqui a pulseirinha E pronto Eu já tô indo Com o Cristiano Daqui a pouco O que a gente vai assistir Ainda não começou Aí tá tocando Um outro carinha aqui Vou virar a câmera E no domingo Nós já voltamos pra casa Espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça De se inscrever no canal E estar aqui na próxima Beijo Tchau